Qual é o papel da endodontia, né? O que que ela faz? Tá, vamos lá. A endodontia, o tratamento de canal, mais popularmente falando, ele acaba sendo ali um vilãozinho da odontologia, né? Muito, muito. Então, assim, de cada 10 pacientes que chega para tratar um canal, 10 diz doutora, eu odeio dentista, vamos começar, e segundo, assim, ele sempre tem, ele sempre tem uma história, ou ele mesmo sofreu, ou ele conhece alguém da família, porque a endo, ela é a dor, né? Ela é a parte da dor, é uma parte ruim da odontologia. Mas, em suma, ela acaba sendo a salvação do dente, porque um dente, independente do motivo que levou a ele a receber um tratamento de canal, ele, o canal, ele é a solução para que esse dente se mantenha em boca o máximo de tempo possível, quem sabe, por muito, né, para todos sempre, vamos dizer assim. Mas a gente vem quebrando tabus, através dessa endodontia mais moderna, então a gente procura dar essa, melhorar para o paciente não ter esse sentimento ruim, e saber que tratar um canal vai salvá-lo, né? Vai manter o dente dele ali, e não é um bicho de sete cabeças. Tchau.